Olá amigos do canal Semar Ecológico, estou aqui hoje para mostrar para você mais uma planta sensacional. Mas antes de eu mostrar a planta, você pega, curte o canal, se inscreva no nosso canal para dar uma moral para a gente chegar a 1 milhão de inscritos. Estamos quase lá, então você compartilha o vídeo e também aperta o sininho para receber novas notificações. E diz se gostou ou não gostou, ok para cima, ok para baixo. Gostou ou não gostou, faz um comentário no vídeo para eles saberem que você está interagindo junto conosco. A planta que hoje eu quero mostrar para vocês é o paudalho. Eu vou contar a história dessa planta aqui para você, eu vou botar a imagem dele e como é o paudalho para você. Agora! O paudalho eu acho ele bem parecido na formação da árvore, as folhas eu acho bem parecida com o abacateiro. Não sei se todo mundo concorda comigo, mas eu acho bem parecida com o abacateiro. Tem um abacateiro cortado aqui e eu vou mostrar a folha para vocês agora. Repararam? Parece muito. E esse paudalho que está aqui, a neta da minha mãe, a Julia, ela pegou uma semente de pêssego e plantou. Aí disse ela que era pêssego, aí trouxe a muda para minha mãe. Aí colocamos aqui no vaso, cresceu, aí tiramos, colocamos no chão e a árvore começou a crescer. E muito, começou a desenvolver muito. Eu reparei dentro do meu canteiro que estava dando um cheiro de alho muito forte. Aí eu reparei que a raiz saía de baixo do vaso e entrava dentro do meu outro canteiro, debaixo do pneu para pegar os nutrientes do outro canteiro. Aí eu fui, arranquei aquela raiz e cheirei, quando cheirei, um cheiro de alho muito terrível. Eu, particularmente, não conhecia essa planta. Aí eu comecei a pesquisar e pesquisei e deu paudalho, mas mesmo assim eu fiquei na dúvida. Aí o que aconteceu? A árvore cresceu. Nós podamos a árvore aqui, ela está do jeito que está agora, foi porque a gente cortou. Ela não pode ficar aqui onde está. Nós vamos arrancá-la do chão e transferir ela para um outro lugar. Só que é uma planta sensacional. É uma planta sensacional antimicrobiana. O chá dela serve para muitas coisas, cura até gonorreia. Ou seja, é uma planta sensacional. Tem milhões de benefícios. Vou tentar colocar na descrição do vídeo alguns benefícios que essa planta dá para o ser humano. É uma planta sensacional para você ter no seu sítio, na sua casa aí. Não muito perto da casa, porque ela fica um árvore imensa. É uma planta de origem do Brasil e do Peru. E quando você está dentro da mata, você sente aquele cheiro muito forte de alho. É um cheiro muito forte. Eu vou mostrar essa planta de novo para você. Essa aqui. Está vendo? Essa planta. Aqui ela está bem grande, ela está crescendo já muito. E quando a gente arranca um galho dela aqui, por exemplo, e sente o cheiro. O cheiro é um alho assim, mas como se tivesse uma caixa de alho aberta. Uma caixa de alho aberta. É muito forte o cheiro dela. E tem gente que usa essas plantas aqui como tempero também. Usa ela para temperar o arroz. Arranca a casca dela. Quando ela está bem grande, arranca o pedaço da casca. Macera ali e faz junto com o arroz normal. Dentro da mata, isso quebra um galho. Então assim, espero que você tenha gostado. Esse é o pau d'alho. Que dê super certo aí você cultivar, você escolher para plantar aí na sua terra. Tá bom? Um abraço. Um abraço meu, um beijo meu. Esquece aí de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Canal Alcemar Ecológico. Sempre falando de meio ambiente. Um abraço meu, um beijo meu, um beijo meu.